Além do Parque do Sabiá, Uberlândia ganha mais um espaço para o lazer e práticas esportivas, o Parque Linear Rio Berabinha. O parque tem 100 mil metros quadrados e fica no bairro Jaraguá entre as avenidas Getúlio Vargas e Brigadeiro Sampaio. São 1.150 metros lineares de ciclovia e pista para caminhada, 5 lagos e mais de 1.800 metros de calçada. Foram plantadas 800 mudas de árvores do cerrado e 90 mil metros quadrados de grama. Os usuários contam ainda com posto de apoio com bicicletário, telefones públicos, equipamentos para ginástica, bebedouros e mapa de localização do parque. Várias placas educativas orientam os visitantes e indicam os nomes de todas as espécies. Eu acho que isso foi a melhor iniciativa que teve pela administração para nós da região. Tem uma hora certa dessa idade para fazer nossa caminhada e lazer também para a família. Eu achei ótimo porque nós já caminhávamos do outro lado do rio, mas de cá a estrutura é bem melhor. A gente encontra amigos, famílias aqui fazendo exercício. Eu acho que é muito bom e o Uberlândia merece. A gente precisa realmente de novas estruturas, de novos modelos de qualidade de vida e é isso que a gente está vendo aqui hoje. Agora o construtor de venda Ivo Souza já tem programa garantido no fim de semana. Ele aproveita os momentos de folga no trabalho para ensinar os filhos brincadeiras ao ar livre. Uberlândia é uma cidade com desenvolvimento muito grande e esse parque vem a fazer com que as famílias fiquem mais livres, né? Para fazer um passeio aos domingos, aos finais de semana e trazer sua família com toda tranquilidade também. Durante a inauguração, artistas de Uberlândia foram convidados a criarem obras inspiradas no Parque Linear, que serão expostas em data e local ainda a serem definidos. A artista plástica Lilian Tibere ficou animada com a proposta. Uma ideia genial porque eu acho que a cidade precisa de áreas verdes, locais que as pessoas convivam, que a cidade se torne mais alegre. O Parque Linear Rio Berabinha recupera a mata ciliar no perímetro urbano da cidade, transformando-a em área de lazer, unindo bairros e comunidade. Com muito orgulho eu tenho o prazer de morar na cidade de Uberlândia e no bairro Jaraguá, que está sendo beneficiado pela essa grande obra nas mares do Uberabinha. Eu venho muito com minha família, com meu pai principalmente, a gente vem realizar caminhadas aqui, né? Eu utilizo bastante a pista de caminhada e utilizo também dessa paisagem maravilhosa, desse investimento maravilhoso. Não tem nada que pague isso aqui, visitar a família, família e a família natureza, não há algo que pague. A comunidade pode ajudar a escolher o nome dos cinco lagos do parque. As sugestões podem ser depositadas em urnas no Terminal Central, Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado e no Centro Administrativo. Os internautas também podem votar pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. Os nomes dos lagos devem estar relacionados com a fauna ou a flora. Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia será um dos mais modernos do país. Uberlândia vai oferecer à comunidade um dos hospitais mais modernos do Brasil, e que atende aos mais exigentes padrões de qualidade. 60% das obras estão concluídas. Localizado no bairro Jardim Botânico, zona sul de Uberlândia, o hospital municipal está sendo construído em uma área de 55 mil metros quadrados. O projeto, idealizado pelo renomado médico e arquiteto Domingos Fiorentini, apresenta modernidade e eficiência, através de processos ecologicamente corretos. Em sua primeira fase, o hospital terá 20 mil metros quadrados de área construída. A unidade contará com 258 leitos, sendo 55 de UTI e 203 distribuídos em berçário, maternidade, pediatria e internação. Isso sem contar com 4 salas no centro obstétrico e 6 salas no centro cirúrgico. A concepção do projeto atende aos mais exigentes padrões de qualidade hospitalar. E os pacientes terão o que há de mais moderna em infraestrutura e equipamentos. No telhado, a telha-sanduíche funciona como isolante térmico e acústico, o que reduz o calor. As janelas de venezianas em PVC permitem até 96% de circulação de ar natural, enquanto que o comum em outras janelas são 50%. A porta do banheiro é removível e pode ser retirada com facilidade, se for necessário. O secapiso, uma espécie de canaleta, faz com que a água do banho escorra e não fique empoçada. As clarabóias possibilitam entrada de luz por toda unidade, economizando energia elétrica. Um excelente investimento que a Prefeitura de Uberlândia está fazendo para a população. Vai diminuir bastante o fluxo de pacientes nas ruas, no hospital de clínicas, então vai ser uma coisa muito boa para a cidade. Para a Prefeitura de Uberlândia, todo dia é Dia da Mulher. Jovens, adolescentes, namoradas, mães, esposas, avós, profissionais, mulheres. Neste mês, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E nada mais justo do que encerrarmos esta edição homenageando todas elas, que são parceiras da administração municipal, ajudando a fazer da nossa cidade um lugar cada dia melhor para se viver e se orgulhar. A administração municipal trabalha e cuida da mulher o tempo todo, seja com a saúde, com o trabalho, com o lazer, com o esporte, com a educação. Em 2009, foram realizadas mais de 118 mil consultas de ginecologia e cerca de 6 mil mulheres ingressaram no programa Mãe Uberlândia. Isso sem contar com o Projeto Aninhar, que dá assistência e orientação às mães de como cuidar de seus bebês nos primeiros meses de vida. E para que as mães possam exercer suas atividades profissionais com tranquilidade, são atendidas 13.971 crianças entre 4 meses e 5 anos de idade em toda a rede municipal de ensino. E através do Bem Social Naica, instalado em 8 bairros da cidade, são oferecidas atividades socioeducativas a mais de 1.400 crianças e adolescentes no período extraescolar. Desde hoje, ser mulher exige muito, porque você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser dona de casa, você tem que ser uma profissional no trabalho, e você precisa de um equilíbrio para poder conciliar todas essas coisas. E vamos falar também das mais maduras. Enquanto a turma da Melhor Idade esvanja saúde e disposição nas quatro unidades do Bem Social C.A.I., mulheres guerreiras, jovens e adultas se mostram incansáveis quando o assunto é dedicação, carinho e principalmente trabalho. O suporte oferecido pela Prefeitura tem resultados significativos. Só no ano passado, 7.316 pessoas, sendo mais da metade mulheres, se qualificaram através de cursos profissionalizantes. Eu tenho uma filha de 3 anos, eu faço, eu vendo marmitex, eu mexo com comida, eu tenho os meus clientes. E aqui no curso é muito divertido, a gente vem, a gente brinca, né? Eu gostaria também de parabenizar as meninas, de um modo especial, todas as mulheres do Brasil e do mundo. Parabéns, mulheres! E o Jornal Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição!